Meu nome é Kerstin Bianca, eu sou do Colégio Estadual Lindo Oeste, moro em Lindo Oeste e hoje eu aprendi sobre as leis na Assembleia Legislativa e a aprovação, onde fica o público, os deputados, toda a diretoria, onde ficam os representantes da nossa cidade e eu achei muito legal vir aqui hoje e eu estou muito feliz por isso.